e se diz arrependido. Quem conta a história pra você é o repórter Rogério Guimarães, aqui no Goiás Noir. A filmagem mostra o ladrão na sala que dá acesso ao escritório do posto. O suspeito anda de um lado para outro, toma cerveja e nem percebe que há uma câmera bem perto dele. O assaltante, depois reconhecido como funcionário do local, se prepara para arrombar a porta. Depois de vários pontapés, ele entra no escritório. Do lado de dentro, o suspeito revira gavetas e encontra cheques e dinheiro. Com um pedaço de madeira, tenta abrir o cofre. Ele insiste várias vezes. Parece desesperado por não conseguir. Usa até uma cadeira. Como não dá certo, ele vai embora com o que roubou nas gavetas. O posto de combustível fica no bairro Cidade Jardim, região sudoeste de Goiânia. Ladrão, segundo a polícia, arrombou o escritório durante a madrugada, quando o local fica fechado e levou cerca de 900 reais em dinheiro e cheques predatados. O frentista Paulo Henrique dos Santos, de 26 anos, foi preso menos de 12 horas depois do assalto, quando tentava fugir. Tivemos a informação que ele teria ido para Palmeiras de Goiás. Quando ele chegou em Palmeiras, o pessoal já estava aguardando ele. E foi onde foi efetuada a prisão. Com ele, a polícia encontrou um celular que teria sido comprado com o dinheiro do roubo. Paulo Henrique foi autuado em flagrante por furto qualificado. Algemado, o frentista disse que se arrependeu do crime. Foi uma palhaçada minha mesa. Uma fraqueza. O frentista trabalhava no posto há menos de um mês. Ainda estava no período de experiência. Foi o tempo suficiente para ele descobrir onde poderia encontrar dinheiro. O gerente do posto, que prefere não ser identificado, diz que não desconfiou de Paulo Henrique quando fez a contratação. A gente, na hora nenhuma, pensava que ele tinha capacidade de fazer isso. E agora, vai mudar a forma de contratar? Com certeza. Vai ser um bem mais rigoroso. Que coisa impressionante. Olha o posto de combustíveis aí na região de cidade de Jardim. A Câmara que registrou a ousadia do rapazinho, do Paulo Henrique dos Santos. Olha a imagem dele ali, gente. Olha, é, tomando uma cervejinha, de boa, se preparando para dar o bote, né? Para levar 900 reais em dinheiro e também várias folhas de cheque. Chama atenção. Chama atenção porque, olha só, e dando chuji, e dando pancada, ó, o Kung Fu Panda ali, ó. Dando pancada na porta para tentar abrir. E aí conseguiu abrir, arrombou a porta do escritório, entrou e fez um limpo lá, levou dinheiro. Só não arrombou o cofre, né? Está parecendo o Kung Fu Panda lá, ó. Só não arrombou o cofre, gente, porque não conseguiu. Tentou com o pé da cadeira, tentou com vários objetos, ou seja, carregadinho de más intenções. E estava há um mês trabalhando no posto de combustíveis lá. Tinha acabado de ser contratado. Falou de arrependimento ali, falou que foi uma palhaçada. Ele mesmo falou a palavra. Palhaçada. De fato, uma grande palhaçada, uma grande lambança, o que o Paulo Henrique dos Santos aprontou. Agora vem falar para mim de arrependimento, de fraqueza. Fraqueza, me sentindo fraco, momento de fraqueza. Vai comer tutano, vai comer um tutano, vai comer um balde de bacaba para ficar forte agora. Vem falar de fraqueza, não. Cabra marmanche fortão desse daí, vem falar de fraqueza. Aí trabalhar, meu amigo, né? Teve oportunidade, mas não quer, gente. É o que eu falo, a pessoa não quer, não está nem aí. Deixa eu até respirar aqui um pouquinho. Pessoal, enterrado em Trindade, um mototaxista que teria sido morto por dois menores de idade que foram apreendidos. No velório, né? A família pedia justiça. Todo mundo revoltado por lá. Acompanhe. A família esperava o mototaxista chegar em casa quando recebeu a notícia do assassinato. À base de calmantes, a mãe conseguiu fazer um desabafo. Todo mundo abalado. Parece que não é eu que estou aqui, não. Luzimar de Souza Martins, tinha 41 anos. Pai de um menino de 7 anos, ele morava em Trindade e era mototaxista há quase 10 anos. Triste, né? É muito difícil, né? A gente que trabalha nessa profissão de mototaxista, não estava no dia da manhã. Luzimar foi morto com um tiro nas costas de um revólver calibre .38, em frente a esse lote baldio, atrás de uma agência bancária no centro da cidade. Os irmãos dele, 10 ao todo, acreditam que Luzimar foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Estamos todos chocados, né? Porque foram todas pessoas de menor que assaltaram meu irmão covardemente, matando ele pelas costas. Ele tinha que acabar de receber um consórcio, né? Mas a polícia militar tem outra versão. Testemunhas disseram que Luzimar teria tentado separar uma briga entre integrantes de torcidas organizadas. A vítima teria chegado no local para poder apaziguar, para poder separar a briga e teria desferido um soco contra um dos menores quando um deles passou a arma para o outro que veio a desferir o disparo contra o mesmo. A família indignada pede justiça. Quer justiça, que o meu filho não merecia isso. Honesto, trabalhador, não estava fazendo nada errado. O adolescente de 14 anos, autor do disparo e o comparsa dele de 16, já foram ouvidos na delegacia e confessaram o crime. Eles foram levados para o primeiro DP de Aparecida de Goiânia, porque aqui na cidade estariam sendo ameaçados por mototaxistas amigos da vítima, revoltados com o caso. Nesta segunda-feira, eles voltam para Trindade, onde continuam as investigações. Olha, gente, são duas possibilidades. A possibilidade de latrocínio, que é roubo seguido de morte, que a família acredita, e também a questão da versão que foi registrada pela polícia. Uma questão de briga de torcidas, em que o mototaxista chegou para separar, para tentar apartar lá e tranquilizar os ânimos, porém, levou um tiro ali de dois menores. Foi baleado, foi assassinado ali no meio da rua, em Trindade, e a família é muito abalada, família de dez irmãos, e ele, trabalhador, vítima dessa violência, lá em Trindade, município da região metropolitana aqui da capital. É realmente algo muito sério, porque, enquanto no Brasil não houver uma discussão séria e profunda acerca da maioridade penal, da redução da maioridade penal, os menores vão continuar com muita liberdade, praticando tudo quanto é tipo de crime. E se o Brasil já é o país da impunidade para um adulto, para um menor é pior ainda. Porque, quando completa 18 anos, ele automaticamente ganha liberdade, independente do crime que praticar. É algo lamentável de se ver. Há a imagem da família ali, muita abalada, todo mundo chorando, pranteando ali, realmente a questão da perda desse trabalhador que foi assassinado lá em Trindade. E falar em Trindade, gente, é enterrado na cidade lá, um mototaxista que teria sido morto. Aliás, acabamos de falar essa reportagem aqui, no Goiás No Ar, já mostramos já o enterro, né? E, assim, os meus sentimentos para a família, realmente. E vamos continuar cobrando, para que Trindade e outros municípios da região metropolitana da capital tenham uma situação de violência.